yo what's up guys today we are reacting to this movie jersey it's a telugu movie it's um with the actor called harish kalyan i said nani but nani is the name of the character anyways guys 92 000 of you return to watch my videos please subscribe 92 000 subscribers would get me one lock so that i can get the play button so please subscribe why should you subscribe let me show you i have posted 175 videos in the past 30 days look at that i am very dedicated so please come on let's go okay let's watch the movie um this is part two if you haven't seen part one go watch it and as you guys know you have voted 44 percent voted for jersey 9.3 000 votes so yeah let's go you don't say when you quit this guy really believes in him is that his real father 1996 so that's the future okay okay that's 10 years later this is when he quit okay so my mind is working much better now so apparently this is not a true story but it's an inspirational story so so i don't know i don't know Eu sei que o pessoal está fazendo o meu próprio filho de mim. Eu tenho um cara dentro do meu filho. Ok, Arjun. Eu tenho um cara de um cara que eu fiz em mim. O Shopping dido, eu tenho uma proteção. A pessoa que vinha, a casa em mim. Eu tenho um cara que eu fiz em mim. Você está aqui no meu lugar. Você está muito bem. Você tem um cara muito respeito. Você tem um cara muito respeito. Você tem um cara que você não conseguiu. Eu tenho uma roupa em mim. Eu não sei. Eu não sou. Ah, nani, cara! Você está em stock. Você está em vendas aqui. Você está em vendas a 30 mil dólares. Ah! Você está em casa. Oh. Tângu. Você está em vendas. Ah, é uma boa venda. É uma venda. É 500 rupes a lot? Eu não sei. Espíramente, espíramente, espíramente. Espíramente, espíramente. Espíramente, espíramente, espíramente. Ele pagou R$10,000 para a renda. Ele pagou R$50,000 para fazer o meu KGF. Ele pagou R$10,000 para a renda. Ele pagou R$10,000 para o meu KGF. Certo? Dado? Ele pagou R$100. Eu vou fazer um vídeo para a TV. Eu vou fazer um dia de dezembro. Eu vou fazer um dia de fevereiro. Eu vou fazer um fuso para a noite. Eu vou fazer um bairro de um bairro. Quanto? 500. Wow. Isso é cinco vezes o billão de eletricidade. Você vai fazer um advogado? Um advogado? Não, eu vou fazer um advogado. Você está ocupado? O que é isso? Eu sei que você tem que falar um mês de 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 um mês. Você é o homem da casa. Fale seu ato junto, mano. Fale seu vida junto e... Oh, ele está até em descanso. Ele está em descanso? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No, esos eram os amigos. Eu achei que os eram os amigos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, eu sei o que está acontecendo. Ele não tem bom amigos. Oi, oi. Oi. Oi, oi. Eu acho que ele vai virar sua vida Por seu filho Esse é só acredita pelo seu pai Não são os amigos. Ei, não é. Não é. Vamos. Acas, não é. Eu gostaria de fazer alguma coisa para a gente que tem a gente que tem a gente que tem a gente que tem. A gente tem que falar com a gente que tem a gente que tem. Quem é que você conhece? Ele é um cinema actor. Ele é um cinema actor? Ele é um filme. 팝 Ah 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 Não, não, não. Você sabe que é uma pena com a sua construção. Não, não é, Lajkaru. Você disse que o que aconteceu com os seus compreenderam... O que você fez, você fez um acústria de 15 anos antes da FCA e pole. Essa é a sua situação. O que você fez, você fez um acústria às 12 anos antes da FCA. Você está em um acústria. Você está bem com você. Sim, ele fez uma fuga nas ruas de FCA. Lajkaru. Você falou assim, você fez um acústria. Ele perdeu o dinheiro. 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 Ele perdeu o dinheiro.